Sexta-feira da paixão, dia em que o mundo inteiro para para relembrar da paixão de Cristo, da sua morte na cruz, por amor a toda a humanidade. Hoje foi celebrada a paixão de Cristo no Santuário do Colégio Nossa Senhora das Graças, celebrado pelo nosso querido bispo Dom Vítor Agnaldo Menezes e o nosso querido padre, cura da Catedral de Alcesana, padre Clebson. Após a Santa Missa, se deu início a grande procissão com o Senhor morto pelas ruas da nossa cidade, levando a todos os fiéis, a toda a comunidade a viver esse momento de paixão, a viver esse momento de amor, sempre tendo em memória, sempre trazendo conosco que foi pelos nossos pecados, foi pelas nossas misérias que Ele, o nosso Senhor, se entregou como um cordeiro manso e humilde na cruz e pagou pelos nossos pecados. Ainda na celebração, Ainda na celebração de hoje, no momento em que centenas dos fiéis que estavam presentes se colocaram para adorar a Santa Cruz, a Santa Cruz que foi o maior ato de amor que já existiu na humanidade, o Filho de Deus que se fez homem, veio à terra e se deu, Ele não foi preso, Ele se deu por amor a cada um de nós. O mundo queria um grande rei que fosse forte e dominador e por isso não creram nele e mataram o nosso Salvador. Chegamos à Igreja Nossa Senhora do Rosário. Aqui se encerrará a procissão do Senhor morto. Amanhã Ele descerá a mansão dos mortos e em nossos corações manteremos viva a esperança de que na Vigília de Páscoa Ele ressuscitará, voltará para nós o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós escutamos a virtude da paixão, tudo está... Esse é o segundo dia do trido, Pascal. E o que me impressionou foi a piedade do povo e também a multidão que nós vimos, não só durante a celebração da paixão do Senhor, mas também nas ruas. E é claro que isto simboliza a sede que o povo está de Deus, a sede que o povo estava de retornar, porque nos últimos dois anos nós ficamos num verdadeiro jejum comunitário, porque nós não podemos nos encontrar nem celebrar como estamos celebrando este ano, a Semana Santa. Então eu tenho a impressão que as pessoas estavam sedentas, ansiosas por este momento. De forma que foi uma celebração muito bonita, cheia de muita espiritualidade. Eu espero que continuemos assim. É claro que na paixão do Senhor nós nos recordamos da paixão do mundo, do sofrimento das pessoas. Então ver a imagem do Senhor morto nos lembra os sofredores de hoje, tantas pessoas também que morrem, vítimas da violência, por exemplo, agora na guerra, vítimas do próprio coronavírus. Então na paixão de Cristo nós vamos contemplando a paixão de Cristo, vamos também contemplando a paixão do mundo, o sofrimento que as pessoas passam. Amanhã será a grande vigília. Eu aproveito para convidar você que nos acompanha pelas redes sociais, para dizer que amanhã nós teremos a grande vigília, a maior das vigílias, às 18h30, 20h, às 20h, se Deus quiser, nós daremos início então à vigília das vigílias, aguardando, portanto, a ressurreição de nosso Senhor. Não perca, venha participar conosco, não caminhe com Cristo só até o Calvário. Não nos esqueçamos que Cristo ressuscitou. E como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança. Aproveito o momento desde já para lhe desejar uma feliz Páscoa.